Você sonhou que dirigia um carro branco? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com veículos brancos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Eu sonhei que estava dirigindo um corola branco. Bom, qual é o chamado para um sonho onde você visualiza um corola branco? A logomarca do corola representa o bovino, a força bruta. Então, as coisas estão indo bem para você, mas você precisa concentrar-se em espírito de pureza, caráter ilibado, moralidade e muita honestidade sempre. Se você conseguir cumprir os preceitos do Cordeiro, que é a cor branca, o Mestre Jesus Cristo, amando a todos e dividindo ali as benesses que você consegue, então você não vai estar constituindo karma. Aqui embaixo nesse link eu tenho a playlist que fala de karma e de dharma. Qual é o chamado para um corola se você dirigia? As coisas estão indo bem, mas você precisa prestar muita atenção, porque você pode vir a constituir um karma pesado para você. O karma são as dívidas que uma pessoa constitui aqui nesse planeta, ou em outra reencarnação que teve. Mas são pecados que vão para a contabilidade cósmica. O dharma são créditos divinos que você ofere nesta vida agora ou em outra reencarnação. Então, preste atenção a dharma e karma se você dirigir um corola branco, porque num corola branco o que se destaca muito é a logomarca da empresa. E a logomarca da empresa faz referência ali ao bovino, o touro, o búfalo, a esses animais bovinos aí. E esses animais, esses arquétipos, eles têm uma dureza ali, uma resiliência. Então, se você conseguir ser justo com todos, Então, você terá sucesso aí. Independentemente da forma como você vai atuar, as coisas vão bem para você. Porque provavelmente você tem ali crédito divino de uma forma ou de outra. Você com certeza está gastando dharma, retirando da contabilidade cósmica, para viver aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta. Então, lembre-se que a sorte que você está tendo, a excelente sucessão ali para os resultados que você está tendo, advém de dharma. Então, saiba ser uma pessoa boa para os demais do seu entorno. Sempre reconheça as pessoas que ajudam você. Compartilhe as benesses também. Porque só uma coisa vai funcionar no cosmos. É ser cristão. Mais cedo ou mais tarde, todas as consciências terão que chegar nessa conclusão. Por mais que o tempo passe, por mais que os milhares de anos se acumulem, uma coisa só vai fazer sentido. É realmente ser cristão. Amando a todos indistintamente, não se esquecendo de sermos gratos, de reconhecer as pessoas que nos ajudam, para que você não venha a cair na dívida divina, no tal do karma. Então, as coisas estão indo bem, mas o chamado desse sonho está na cor branca. Se você dirigia bem, dava conta, estava tudo certo, não tinha nenhum pormenor negativo, mas preste atenção ao karma e ao dharma tão somente. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque nem sempre eu consigo, mas eu leio a todos. E quando você comenta no meu canal, quando você entrega o seu sonho no meu canal, quando você vem no meu canal em busca de informações, o seu astral é impactado positivamente, as coisas negativas passam a se dissolver. O seu pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais, e você vai se iluminando mais e mais à medida que se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, e não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.